O governador estranhamente nomeou como secretário de segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Que ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas e parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de logo de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança, isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. A culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido.